Se transformar de uma minhoca, de uma minhoca, do minhoca Tira a minhoca, tira a minhoca, você virou, você virou uma minhoca Tira a minhoca, você virou, você virou uma minhoca, virou, virou, minha hora Olha só o que eu achei Nessa velha penteadeira Um botinho de pó mágico Você pensa que eu tinha Eu vou te transformar Em peludo, de pelado, de maluco, de macaco Virou macaco, virou macaco Você virou, você virou um macaco Virou macaco, dançou macaco Você virou, você virou um macaco Virou, virou um macaco Acho que essa varinha o meu pai Quando criança mudou pra ficar bem forte O rico, o belo e o macaco Se você não acredita, então eu vou te transformar Nesse momento, um elemento sem o rito Que é a festa de um jumento Vira jumento, virou jumento Você virou, você virou um jumento Acho que esse pó mágico Minha mãe quando criança Usou pra ficar bem linda Perfumada, perfumada, charmosinha e fantástica Se você não acredita, então eu vou te transformar Numa cosmeta e fedida E não vai pra nada De uma barata Vira barata Vira barata Vira barata Pra você virou, você virou uma barata Vira barata Moexisting no panorama Você virou, você virou barata Virou, virou barata E vocês que estão ouvindo Parece que não acreditam Na varinha do tom mágico Vocês pensam que é mentira Então nós vamos transformar A corinha, adivinha É uma bichinha bem burrinha Vocês vão virar um galinheiro de galinhas Vira galinha, você virou, você virou Uma galinha, vula galinha Vira galinha, você virou, você virou Uma galinha, virou galinha Vira galinha, você virou, você virou, você virou Uma 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 galinha, você virou, você virou, você virou, você virou